Alguns meses atrás surgiu um agente misterioso aqui na cidade, o agente Smith. Ele me pediu algumas fotos de um meteoro que tinha caído perto da base do Pedrux. Eu tirei as fotos pra ele e ele nunca mais apareceu. O que ele não sabia é que eu achei algo misterioso dentro do meteoro, um ovo alienígena. Eu escondi esse ovo alienígena porque eu sabia que um dia ele iria voltar. O que eu não contava é que desse ovo surgiria um alienzinho bebê. Um alien que me chamaria de pai e que me seguisse pra onde é que eu fosse. Eu peguei muito amor por esse alienzinho. Eu até dei o nome dele de Juninho, só que ultimamente eu não consigo dormir mais porque ele foi sequestrado. O seu like e a sua inscrição nesse canal é o que vai me motivar a ir atrás do Juninho incansavelmente. Eu conto com a ajuda de vocês, galera. No último episódio eu fiz um túnel da minha base para a base dos alienígenas sem que eles soubessem. A minha meta é tentar usar esse túnel como uma rota de fuga ou uma rota de espionagem. Cheguei em casa, fui guardar meus itens no meu armazém e o Tuguin começou a me chamar. Quem tá me chamando? É o Tuguin. Cadê você? O que você tá fazendo aqui de novo, véi? Eu não tô te vendo, cadê você? Eu tava ali no meu escritório. Calma, 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 calma. Eu só vim conversar hoje e a gente precisa resolver algumas coisas. O nosso assunto pendente, que a última vez que a gente se viu, você tinha falado que eu era um metamorfo e eu pensei bastante nisso e eu acho que eu tenho alguma prova que eu não sou metamorfo. E aí, você quer conversar ou não? Claro que eu quero conversar. Qual que é a prova que você tem aí? É o seguinte, você sabe que eu não sou desse universo, né? Eu já te contei isso, eu acho. Mano, você contou e falou que veio de outra dimensão e só falou, não provou nada. Tá, você vai provar agora, então. É, eu talvez tenha conseguido algumas coisas. Eu tenho algumas fotos aqui que eu consegui recuperar. Basicamente, é as fotos do meu universo antigo. Deixa eu ver. Esse daqui sou eu e um amigo meu, o Phantom. Você era astronauta? Sim. Por isso que eu entrei aqui aquela vez. Por isso que eu entrei aqui e meio que invadi a NASA, mas era só pra dar uma olhada na NASA, sabe? Essa foto, ela tá com uma resolução muito baixa. Tipo, por que que ela tá tão antiga assim? É uma foto recuperada de outro universo, né? Não tem como conseguir uma qualidade menor. É, faz sentido. Então, vocês... É de outro universo mesmo. Eu sou de outro universo. O Phantom, ele trabalhava comigo em coisas da NASA e, tipo, ele não veio junto comigo pra esse universo. Eu acho que isso aqui é uma prova, sabe? Você tem mais foto? Eu não sei se tu percebeu. Essa foto também é amarelada. A gente tava de frente com um buraco negro nesse momento. Que? Um buraco negro? O Toguim me mostrou um monte de foto do antigo universo dele. Ele até me mostrou uma foto do foguete que ele usava pra exploração espacial. E com esse foguete aí que você tá vendo, com materiais básicos, a gente conseguiu chegar pra fora da galáxia. É algo muito louco. Vocês conseguiram viajar a galáxia nessa lata velha aqui que vocês chamam de foguete? Depois disso, eu entendi que o Toguim não era metamorfo. A gente ficou um bom tempo conversando. Eu até resolvi mostrar o meu novo foguete pra ele. Ó, vem cá, Toguim. Vem aqui no elevador, ó. Aí você sopa pra cima. Eita, dá pra subir, hein? É, tem vários módulos aqui, entendeu? Dá pra você ir pra baixo, ó. Tem um lugar de guardar as coisas aqui também. É um foguete bem completo. Na verdade, esse aqui é o melhor foguete que a gente construiu até agora. Ele ainda não foi testado, mas... Aí, ó. Você que gosta de foguete? Cara, eu percebi uma coisa. O seu foguete é bem mais tecnológico que o meu. É... Até onde você foi com isso aqui? Porque, tipo, o seu poderia ir muito além do meu. Então, na verdade, esse aqui a gente não testou ele ainda. A gente fez um foguete há um tempo atrás que... Bicho, eu não sei nem como que eu vou falar isso aqui pra você. A gente pegou um astronauta e a gente tava querendo mandar esse astronauta pra Lua. Teve um probleminha aí que o foguete simplesmente explodiu. O seu foguete tem muito mais futuro que o meu, sabe? Ele é bem mais compacto, tecnológico... É, então. Logo, logo eu quero tentar chegar em Marte com ele. Essa é a minha meta. Chegar em Marte, coletar alguns recursos lá de Marte e voltar pra casa 100% vivo. Depois de ficar um bom tempo conversando com o Tuguin, eu resolvi perguntar uma coisa pra ele. Perguntar se ele tinha visto o House. Afinal de contas, já faz uns dois dias que ele tá sumido e ninguém tem notícia dele. Ô, Tuguin. Eu sei que a gente tá conversando de foguete aqui, mas... Na última vez que a gente trocou ideia, tu falou que trabalhava com o House, né? Aham. Tu tem algum sinal do House, véi? Não. Você viu ele? Não, porque nos últimos dias lá ele tá sumido. Até agora não apareceu. A verdade é que eu preciso trabalhar pra ele ainda, sabe? Tipo, eu prometi pra ele que eu ia voltar lá pra trabalhar o resto do dia, que eu simplesmente não trabalhei o suficiente. E quando eu cheguei lá, ele não tava lá. Você não viu ele? Não, ele tá sumido. Olha, eu tenho muita coisa pra fazer aqui na NASA. Fala o seguinte, se você encontrar o House, fala pra mim, véi. Porque eu preciso conversar com o House, um negócio muito sério. O Tuguin foi fazer as coisas dele e eu fui fazer as minhas, até que o Apu apareceu na minha base pra falar um negócio muito peculiar sobre o House. Delete! Delete! Ai, que susto! Deletinho! Cadê você? Que susto! Meu Deus, minha base virou festa. Tá todo mundo vindo aqui? Ô, peraí, calma lá. Antes de mais nada, você que comprou o Atomic Disassembler? Foi eu, bicho. Faz tempo. Caraca, você não quer me vender esse item aí não, Delete? A gente paga o cenzão nele. Ah, cem real só, pô. Vai te catar, véi. A gente vende isso aqui, ó. Só pro caritinho aí, ó. Ah, eu não quero não. Ô, Delete, mas é pra por sério, mano. Eu vim aqui porque aconteceu uma parada muito doida. Mano, o que é... O doido é o que tá acontecendo todo dia aqui na cidade, Apu. Nada me surpreende mais não, véi. É, então, isso aí eu vou ter que concordar contigo. Mas não, é real, velho. Eu trombei com o House. Ele tava bem em frente à loja de balas. O quê? O House? Oi? O House? Ele tá... Faz três dias que eu não vejo ele, Apu. E aí que tá. O Apu esclareceu tudo pra mim. E ele falou que o House tava muito estranho, agindo diferente, falando todo torto, todo errado. E ele falou que o House estava lá perto daquela lojinha rosa, a loja de balas. Mano, aonde que ele tá? Ele tava lá na cidade. Ele tava bem em frente à loja de balas. Como o Apu já sabe como é o metamorfo, ele falou que talvez pode ser um deles. Pode ser um metamorfo disfarçado de Nerd House. Eu não tava mais com a minha câmera, velho. Senão eu podia ter confirmado que se ele era um metamorfo ou não. O problema é que ele já saiu andando. Ele deve estar lá ainda. Se tu chegar lá, tu pega ele a tempo, mano. Vamos embora? Bora lá rapidinho, Apu. É exatamente aqui, Delete. Eu trombei com ele bem aqui. Ele tava indo nessa direção de cá, ó. Pra lá, pra lá. Pra lá? Mano, cadê ele, Apu? É, ele tava por aqui, Delete. Ele veio pra essa direção do canteiro, mano. Ele deve estar por aqui ainda. Ah, vai ser difícil eu achar o House de novo, velho. O cara já se perdeu. Mano, mas, Delete, se tu ficar correndo pela cidade aqui, você deve encontrar ele, cara. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Porra, você tinha que ter chamado ele pra algum lugar e ter prendido, Apu. Tá, velho. Eu não consegui falar com ele direito porque ele tava com um papo meio estranho e na hora eu nem me liguei. Eu só fui me ligar depois. Mano, ó. Faz um favor pra mim. Se o House aparecer pra você de novo, tenta engabelar ele, ele leva pra algum quartinho assim, tranca ele pra mim, por favor. Eu preciso muito falar com esse metamorfo ou o House mesmo. Beleza, pode deixar que eu vou tentar. Tá bom, obrigado, Apu. Eu vou tentar ver se eu acho ele por aqui. Pera, galera. Se o Apu viu o House aqui perto e falou que ele foi pra lá e ele não está pra lá, ele pode ter entrado naquele túnel que a gente descobriu no último episódio, que é esse aqui, ó. Tá, calma. Deixa eu colocar minha Atomic na mão porque ele pode estar por aqui. E se for o House de verdade, eu vou prender ele e fazer algumas perguntas. Agora, se for o metamorfo, eu vou ter que matar. Cadê o House? Ah, mano, o House não tá ali não, gente. Opa. Que barulho que é esse? É o LG. Aí, me viou. Boa tarde. Tudo bom? O que você tá fazendo aí? Mano, eu tava tentando achar o House. Perto da loja de armas? Mano, é porque o Apu falou que viu o House e o House tava muito estranho e tava perto da base rosa ali, ó. Da lojinha rosa. Ué. Não sei se você sabe e existe uma passagem secreta aqui, LG. Olha só. Não, não. Eu tô ligado. Eu não quero entrar aí, mas eu tô ligado disso. Mas por que você quer com o House? Ué, o House tá sumido? Eu queria falar com ele. É, na real, eu acho que seria uma boa, mano. Tem algumas contas pra acertar com ele, sabe? Eu também. Tem muita conta pra acertar com ele. O que ele fez pra ti? Ah, mano, o House, ele mentiu pra mim, velho. Falou que o Tuguin era metamorfo, tal, incriminou o menino lá com prova falsa e não era nada disso, cara. O maluco era astronauta. Pera, não foi o Tuguin que sequestrou o Juninho, então? Não. O Tuguin nem sabia que eu tinha filho, LG. Delete, eu tava me preparando pra ir atrás e acabar com ele. Não, o Tuguin nem sabia que eu tinha um filho. Ele não sabia de nada disso. Ele ficou até espantado. O Hars, ele tirou um monte de foto do Tuguin fazendo um parkour e veio com uns papinhos falando que o Tuguin tava estranho e que era metamorfo e tals. Então, se não é o Tuguin, é o House? Cara, eu tô cogitando que seja o House, porque, ó, vou falar com a nossa pessoa entre nós. Atrás da base do House, tinha um quarto inquebrável e tava todo quebrado esse quarto. Sabe aqueles blocos inquebráveis? Ué. Sim, sim, sei. Só que ele tava todo destruído, parece que tinha explodido uma TNT lá dentro e tava com areia da lua em volta. Tinha areia da lua, LG. E eu falei tudo que eu sabia pro LG. E ele marcou um encontro atrás da casa do House, eu e ele e o Pedruques. Eu fui pra casa, fiz uma armadura de diamante e o meu irmão apareceu lá em casa querendo comprar voto. Cadê ele agora, gente? Meu Deus, velho. Carnin, você literalmente é a terceira pessoa dessa cidade que vem na minha casa... Carnin, o que aconteceu? O que? O que que você caiu de testa no chão? Não, isso aqui é uma longa história, depois eu explico, depois eu explico. Caramba, Carnin, você tá acabado, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa. Eu vim aqui que eu quero fazer uma proposta pra você, cara. Você tem algum candidato já pra votar nessas eleições? É... Não, por quê? Então, ó, eu sei que você é o meu irmão e eu queria saber se você poderia votar em mim nessas eleições. Eu não sei. Se você quiser, eu posso até tirar um dinheirinho por isso. Tá, mas quanto de dinheiro você ia me dar? Sei lá, tipo, um ouro. Um ouro? É... Um ouro mesmo? É, um ouro é. Tá, mas daí eu tenho que votar em você. Sim, a única coisa que você precisa fazer é votar em mim. Eu já tenho voto de todo mundo quase, então eu preciso também do seu. Como assim, todo mundo? Você comprou todo mundo? Não, que eu falei pra eles poderem votar em mim, se eu queria votar em mim. Tá, me dá essa moeda aí que eu voto no seu, então. Obviamente, eu não vou votar no meu irmão. Eu vou votar no LG, porque o LG cuidou do meu filho. Então, eu devo isso pra ele. Só que eu não vou deixar de ganhar essa graninha, né? Bom, meio dia. O pessoal já deve estar lá no centro da cidade pra se encontrar. Então, bora pra lá. Tá todo mundo aqui, né? Digamos que vocês dois vieram falar coisas estranhas sobre o House pra mim. E... É isso, mano. Tá, mas você falou que a gente ia lá investigar, né? Vai lá investigar? Eu preciso mostrar pra vocês o que eu encontrei lá. Então, eu convidei o Pedrux pra ir com a gente, porque ele tava me falando coisas estranhas sobre o House também, né? O que você sabe do House, Pedrux? Ó, eu acabei de ver ele ali na delegacia, o Adrete. E ele tava na delegacia todo estranho. Tipo, ele tava falando umas coisas esquisitas e não sei. Tá, a gente vai ter que ficar esperto, porque o Apple vê que vocês vêm um papo pra mim, véi. Falou que ele tava tudo estranho, tudo torto. É, mano. Ele tá falando nada com nada. Ele tava perguntando dos hambúrguer meus que ele nem gosta e ele sabe o que é. Então, ele tá muito estranho, ele tá mexendo em uma coisa errada aí, véi. Tá, mas ele tá na delegacia ainda? Não, ele tava só esperando na delegacia. Vamos por partes. Primeiro, você falou que a base dele era indestrutível e agora tem como entrar nela. Eu acho que a gente podia começar indo lá. Mas, antes, Pedrux, me dá um cinco hambúrguer aí, tô com mó fome. Ah, tá bom. Mano, esse hambúrguer é de rato, véi. Sabia. Vem a pé com o Noiz, ô. Se o Haarys aparece ali, ela resolve atacar a Noiz. Morou. Então, o Apu, ele veio falar pra mim que o Haarys tava mó estranho, eu tô achando que ele é metamorfo, véi. Metamorfo? Cara, eu bati nele uma hora e ele tava estranho, também tava com uns papos esquisitos. Vixe, Raul. Mano, ó, Pedrux, você apontou a câmera pro Haarys, né? Sim. Ele tava estranho na câmera? Você não tem a foto que eu te dei? Não, mas, tipo, quando você tava olhando ele pela câmera, não na foto. Eu tirei a foto muito rápido. Cadê? Deixa eu ver a foto. Dropa pra ele, LG. Ué, é o Haarys mesmo. Pera, não apareceu o metamorfo? Pedrux, acho que nem queria saber o que é metamorfo, é uma longa história, véi. Mano, pera aí, o olho do Haarys é estranho nessa foto. Tá, pera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu vim aqui na base do Haarys esse dia e eu tava procurando por ele, tá ligado? Daí eu subi no guindaste e quando eu subi no guindaste, deu pra ver um negócio atrás da casa... Nossa! Foi aí. Que isso? Por que que tá aqui? Já tava assim antes? Não, antes não. Não, não. Tava um pouquinho destruído, mas não tanto. Pera, cuidado pra não cair, galera. Tem umas fotos aqui. Nossa, eu achei que era o Haarys aí que tava aqui. Aqui, ó, esse quartinho que eu tava falando pra vocês. Quarto? Isso aqui é indestrutível? Oxe, cadê a porta? Tinha uma porta aí com senha também. Mano, cadê tudo? Meu Deus, tá tudo explodido. Não tava assim não, galera. Os blocos realmente são indestrutíveis, né? Eu tô achando que isso aqui era pra ser um quartinho de segurança máxima. Eu não sei por que que o Haarys fez isso, véi. Na verdade, eu tenho um palpite. O quê? O quê? Então, eu tô achando que o Haarys sequestrou meu filho. O LG já sabe de tudo, mas... Fica só entre nós, Pedrux. Eu tenho um filho e o Haarys sequestrou meu filho. Por que? Você nunca falou que você era pai, mano? Parabéns, eu acho. É que eu adotei ele tem pouco tempo. Pois é, Pedro. Quando ele falou assim, ah, sou pai. Eu falei, não, você é palhaço, todo mundo sabe. O LG, você para. Eu sou um bom pai, tá? Eu sou um bom pai. Tá, a gente tem, então, uma câmera destruída. Tudo destruído aqui. O Haarys não tá aqui. Ele tá agindo estranho pela cidade. E o que que isso prova exatamente? Que ele é um metamorfo? O LG, eu acho que eu vou falar pra ele, velho. Porque o Pedrux, ele pode ajudar nós, velho. O Pedrux tem de confiança, pode falar pra ele. Pedrux, ó, você sabe que eu tenho a NASA lá. Eu tô indo pra lua. Tá cheio de alienígena lá na lua. Eu tô achando que o Haarys foi abduzido. E quem tá na Terra aqui não é o Haarys. É um metamorfo, é um alienígena disfarçado. Alienígena? É. Pera, eu lembro de algumas coisas que você foi fazer perto da minha fazenda. Que tinha a ver com isso, né? É, era um meteoro que caiu do céu. Lá tinha, vixi... Então, era esse meteoro aí, entendeu? Tem a ver com lá. Tá, tá, entendi. Mas o Haarys foi... Então, o Haarys alienígena foi o que prendeu o LG? Na verdade, não. Não, eu acho que não. Eu acho que era o Haarys mesmo. Porque o Haarys, ele criminou o Tuguinho. O Haarys tava mó estranho também, antes de ser abduzido, eu acho. Vai por mim, é um metamorfo esse Haarys que tá pela cidade, que você conversou com ele, velho. Não é o Haarys de verdade? É, o de agora eu sei que deve ser mesmo um metamorfo. O antigamente, acho que não. E eu mostrei tudo que tinha pra mostrar pro LG e pro Pedrux. E a gente chegou numa conclusão que talvez o Haarys realmente esteja lá na Lua com o Juninho. E existe um Haarys metamorfo usurpando o lugar dele aqui na Terra. Então, eu tinha uma ideia de se juntar com eles e tentar fazer uma guerra lá na Lua. A gente precisa pegar o Juninho de volta e com ele o Haarys. Mano, eu... Olha, eu posso levar vocês pra Lua. E a gente pode explorar aquela base ali junto. Eu não explorei ainda, porque são muitos. Eu não tenho força sozinho. Ó, eu tenho aqui a minha roupa espacial. E ela é uma roupa pra mim respirar e me proteger da Lua. Mas ela não é uma roupa muito boa pra se defender. Por isso que eu não consigo atacar sozinho. Mano, então o que vocês acham da gente fazer um mutirão, tentar chamar mais pessoas e a gente vai tentar ir pra Lua. Se ele estiver lá, né, pelo menos. Mano, a gente precisa ir pra lá, galera. Eu não sei, velho. A gente tá... Eu não sei, mano. O Haarys, ele anda muito chato. Mas Pedrux, Pedrux. Mano, não é pelo Haarys, galera. É pelo meu filho. O que eu tenho sentido que me salvou foi ele, cara. O meu filho também deve estar lá, galera. Eu preciso estender a mão pra ele, cara. Eu tenho que... Sem falar que o filho dele tá lá e eu sou tio dele também. Por favor, Pedrux, vamos com nós. É inegável que ele salvou a gente no Mundo Invertido. Ele falou tudo pra gente. E também a gente poderia salvar o filho do Delete. Tá, eu topo. Galera, é o seguinte. Eu preciso de alguns dias pra me fazer armadura pra todo mundo. É cheio de oxigênio. O que vocês acham daqui uns cinco dias a gente se encontrar lá na base da NASA pra gente fazer uma excursão pra Lua? Depois das eleições, então. Depois das eleições. Parece perfeito porque eu consigo fazer as eleições e tudo mais. Então, Delete, armadura de oxigênio. Pedrux, armadura de ataque e eu fico responsável pela espada que passa pelas armaduras. Pode ser? Pode ser. Fechado. Eu cheguei em casa e comecei a dar uma olhada nas armaduras e eu descobri que existe uma armadura de nederita espacial. Óbvio que eu não pensei duas vezes e comecei a fabricar o máximo que eu conseguia. Galera, eu fiz várias armaduras de nederita, velho. Olha como que eu fico muito mais top com a armadura de nederita. E ela me dá a proteção de uma armadura de nederita, velho. Olha isso. Muito roubado. Mano, eu posso encantar a minha armadura pra deixar essa aqui muito mais roubado. Olha que linda essa armadura. Parece, sei lá, uns Power Rangers. Tem quatro armaduras aqui. Uma pro LG, uma pro Pedrux. E eu tô precisando de chamar o Tugin também, galera. E a sua missão é comentar aqui embaixo outra pessoa pra me chamar pra essa missão. A gente precisa salvar o Juninho. E, obviamente, o House também. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta Juninho. Eu te amo.